Berço, carrossel, substrato. O que esses caras estão falando? Beleza aí, Silkemaker? Vamos continuar com a nossa aula de serigrafês? Então, se liga, você está no Dicas da Gênesis. Substrato. O que é substrato? O substrato é um material onde você vai imprimir. Por exemplo, sacolinha de polietileno é um substrato. Algodão é outro substrato. Adesivo de PVC é outro substrato. E por aí vai. Agora, preste atenção em uma coisa. Para cada substrato tem uma tinta própria. Então, acompanha lá no nosso site que tem uma tabela de substratos para você não errar nessa hora. Berço. Não tem nada a ver com o berço do teu filho, do teu neném que acabou de nascer. O que é o berço? Berço é esse equipamento simples, muito utilizado principalmente por quem está começando, para montar sua estamparia. No berço é fácil você colocar camisetas prontas, fechadas já, para estampar. Então, é um equipamento simples, muito utilizado por quem está começando. Mesa corrida. Ó, é mesa corrida. Não é mesa escorrida não, como diz alguns, tá bom? Mesa corrida é essa mesa cumpridona aí, onde você consegue colocar vários tecidos lado a lado e com isso ter uma grande produção na sua estamparia. Mesa corrida é esse equipamento que é simples, mas muito utilizado aí pela maioria das estamparias. Carrossel. Não tem nada a ver com o carrossel aí que você está imaginando, nem com a novela lá do Silvio Santos. Não tem nada a ver com isso. Carrossel é praticamente um conjunto de berços sobre uma base giratória, que pode ser automática ou manual, tanto faz. E onde você vai fazer a sua impressão, geralmente têxtil. O carrossel é muito interessante, sobretudo os automáticos, porque te dá alta produtividade. Mesa vácuo. O que é mesa vácuo? Mesa vácuo é essa mesa que você está vendo aí, toda cheia de furinhos, que é utilizada para quando você vai estampar adesivo, sacola, placa, papel, enfim, materiais rígidos. Esses furinhos aí formam um vácuo para o seu substrato, lembra do substrato? Para ele não mexer na hora que você está imprimindo. É isso aí. Está gostando do nosso Cerebrafez? Você está ficando bom já nisso aí, né? Você tem alguma dica de Cerebrafez para me mandar? Manda aí para a gente, comenta aqui embaixo desse vídeo. Aproveita também e curte aí o nosso canal, porque aí você vai ficar sempre sabendo de todos os vídeos assim que nós lançamos. Tá bom? Então curte aí e parte para o sucesso!